Fala você que tá assistindo aqui o React News, eu sou o Kili, vamos assistir aqui um vídeo do Léo Augusto, que é o Que Pestinha Traidor, que é mais uma história de um inscrito. Mas antes de começar, já desce ali, já clica para se inscrever, porque só os inscritos mais fodas, deixa aquele likezinho agora no começo do vídeo. E se você gosta de vídeos de animação, não deixa de passar lá no meu segundo canal, eu já tenho algumas animações lá que eu já postei. E se no momento que esse vídeo aqui tá saindo ainda não tem uma animação nova lá no canal, relaxa que essa semana ainda vai sair. E até sexta-feira tem vídeo novo lá no canal, e é uma animação muito da hora que eu terminei de fazer. É só clicar no primeiro link da descrição, e é claro, também não deixa de seguir o meu canal lá naquele sitezinho roxo, que eu faço live lá todos os dias jogando, e é sempre muito da hora. Vamos começar em 3, 2 e 1. E aí meus amigos, beleza? Aqui é o Léo, e galera, hoje vamos ler mais história dos inscritos, pessoal. Se você quer me enviar alguma história, envia um e-mail para inscritosleo.com, é só enviar lá sua história que eu vou estar lendo, e, consequentemente, se tornando um vídeo aqui. Uuuuh! A primeira história é de Anthony Souza. Vamos ver aqui o que ele mandou pra gente. Léo, gosto muito do seu canal. Minha história é a seguinte. Tava eu no meu quarto brincando de boneco, e meu pai chega e fala. Anthony, vamos comigo ali. Vou jogar futebol, e se tu quiser, pode ficar olhando. Daí eu falei, tá bom, porque eu não iria, né? Chegando lá, me deparo com um monte de adultos. Eu tinha 8 anos, e fiquei sentado debaixo de uma árvore. Daí chegou um menino lá, e ele veio até mim. E perguntou, ei, vamos pra piscina? Eu não queria ir, mas eu fui perguntar ao meu pai se podia, e ele deixou. Beleza, né? Chegando lá na piscina, era meio que um V, as laterais eram rasas, mas o meio era fundo, tá ligado? Ah, tô ligado, mano. Quanto mais você vai pro centro da piscina, mais profundidade ela tem, né? Tô ligado nessas piscinas aí, é sinistro, cara. Tinha só 4 pessoas, eu e esse garoto, né? O salva-vidas e mais um senhor que tava no canto da piscina, só com a cabeça pra fora. Acho que ele tava tirando um cochilo. Daí tinha um trampolim. Eu como não sabia nadar, subia e pulava pro raso, né? Mas o meu amigo pulava no fundo, e a gente ficou só nisso. Quando eu fiquei lá no trampolim olhando pra piscina, meu amigo falou, Vai pular? Daí eu disse que não. E ele me empurrou pra parte do fundo da piscina. Eu fiquei me debatendo e tentando não entrar em desespero, mas eu não conseguia. O salva-vidas que estava lá olhou pra mim e perguntou, Ei, tá se afogando? Daí eu falei, né? Com muita dificuldade, engolindo água. O salva-vidas veio vindo assim, bem lento, né? Como quem não queria trabalhar naquele dia, mas conseguiu me tirar da piscina. O cara não ajuda. Fiquei com trauma, mano. Caraca. O pai dele ficou sabendo e brigou com ele, né? Por ter me empurrado lá pro meio da piscina, pro lugar fundo, né? Caraca, mano. Quase que eu me lasco ali, hein? Eu nunca mais vi esse garoto na vida. Obrigado por ler minha história, Léo. Caraca, mano. Que história sinistra, velho. Quase você morre afogado ali por uma atitude louca desse garoto, né? Meu Deus. Que louco, pessoal, velho. Que salva-vidas aí, que demorou um século pra te salvar. Caraca, mano. Que que ele tava fazendo? Tava no celular, no Instagram? Que que ele tava fazendo? Tinha que ir logo correr atrás de tu, mano. Largar tudo e te salvar logo lá, né? O trabalho dele é esse. Que louco, né? Esse salva-vidas ali tava animado pra trabalhar nesse dia. Ele vê lá a criança se debatendo dentro d'água, quase morrendo. Aí, ao invés dele só pular e ajudar a criança, não. Ele chega e... E aí? Tá precisando de ajuda ou tá de boa? Como é que é? Aí a criança desesperada fala que tá precisando de ajuda. O filho dele vai devagarzinho se preocupar. Imagina se nesse meio tempo a criança afoga. Aí seria culpa do menino e do segurança que não ajudou a tempo. Ele tá lá só pra ajudar. Aí ele vai e não ajuda. Difícil, né? Ainda bem que desde pequeno eu sempre nadei muito bem. Tipo, eu ia no clube com minha família quando eu era pequeno. E eu pulava nas piscinas fundas. E tava nem aí, tá ligado? Saia nadando igual parecia um peixe. Eu sempre fiz aula de natação desde que eu era muito pequeno. Então eu nunca tive esse problema. Mas, nossa, deve ser muito tenso você pular numa piscina. E ser muito fundo e você se afogar. Deve ser horrível. Mas e com você? Já aconteceu alguma coisa do tipo? Conta aí embaixo como que foi. Então é isso, galera. Se vocês querem mais vídeos assim de animações contando histórias. Mais vídeos do Leo Augusto. Deixa o like pra eu saber. E comenta também outros vídeos que vocês querem que eu assista. E como eu falei, eu tô pra postar um vídeo novo de animação lá no meu segundo canal. Assim que eu postar o vídeo lá, eu vou postar um vídeo aqui nesse canal aqui avisando também. Que saiu a animação nova lá no segundo canal. Mas de qualquer forma, vai lá. É só clicar no primeiro link na descrição. Vai que eu já postei e esqueci de avisar aqui. Então, já fica o aviso. Vai lá e confere. Então é isso. Eu espero te ver no próximo vídeo. E tchau.